Não vai ser do Leon não, vai ser do... Vai ser o Clayton e o Leonel, gente! E com toda a nossa força, vamos repetir! Cuidado! 1, 2, 3... Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Olha isso! Abre a próxima hora aqui, então. O que é isso? 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 O que é isso?